Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um mês para homenagear a herança africana na nossa história e para debater as pautas que cercam a população negra brasileira. O mês de novembro é um mês emblemático para o movimento negro. Sempre foi um espaço de realmente pleitear uma forma narrativa que contemple a gente muito mais do que as formas colocadas. As mesas de hoje, por exemplo, do evento que a gente está produzindo hoje, são antirracismo, negritude e conhecimento, que é justamente procurar formas de articular o que a gente está produzindo dentro da antropologia, ou enfim, dentro da universidade de uma maneira geral, pensando coisas e procurando enfrentar esses desafios coletivos. O evento ocorreu no Museu Nacional, cuja produção de conhecimento foi duramente afetada por um incêndio de grandes proporções que entristeceu o Brasil há dois meses. Acho que ele mostra o quanto o programa e o museu estão vivos e continuam levando adiante toda uma série de questões e discussões que já vinham acontecendo e que a realização desse evento, nesse momento, então acho que tem uma importância toda especial. Nós não sabemos ao certo, em detalhes, quais as propostas que estão sendo estudadas pela equipe de governo do Jair Bolsonaro. No programa de governo dele não havia esse detalhamento, era um programa de governo muito genérico. O que foi noticiado recentemente foi que um grupo de trabalho, de pesquisadores, economistas, do qual participa o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do governo Fernando Henrique, apresentou para essa equipe do Bolsonaro uma proposta que tem semelhanças com a proposta do Temer, mas ela é ainda mais ampla, profunda, ela tem um impacto ainda maior sobre a Seguridade Social e sobre a Previdência Social Pública. Essa proposta que eles estão discutindo, ela prevê a mudança, a retirada da Constituição dos direitos previdenciários e da assistência social. Então, isso vai permitir que, eventualmente, no futuro, sejam feitas outras alterações com mais facilidade, sem precisar aprovar uma nova PEC. Então, isso é ruim para os trabalhadores, porque a retirada dos direitos vai ficar mais fácil. De acordo com a Constituição, em sala de aula, o professor tem autonomia para ensinar, desde que respeite com isso a pluralidade de ideias. Mas essa liberdade está ameaçada com o projeto de lei Escola Sem Partido. Esse projeto de lei é uma aberração que começa mentindo e acusando no próprio nome. Ele não é um projeto do Escola Sem Partido. Ele é um projeto de escola com partido, com censura e fortemente influenciada pela bancada religiosa no Congresso Nacional. Ele não só estimula o denuncismo, incita o ódio e o denuncismo, como também ele dificulta a defesa. É o caso da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, eleita em Santa Catarina pelo PSL e defensora do Escola Sem Partido, que abriu um canal informal de denúncias na internet para fiscalizar professores, estimulando os alunos a filmarem as aulas. É impressionante a velocidade, o ódio e a agressividade com que esses grupos mais afinados com determinados candidatos se votaram contra os professores. É importante que os professores estejam juntos, que eles não tenham medo, que a gente denuncie os casos e não precisa ser casos declarados de gravação, porque muitas vezes a pressão vem de uma forma mais sutil e tão corrosiva quanto. Para atender essa demanda, em São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, também criou um disco e denúncia, mas para que os professores apontem casos de assédio nas escolas. Até agora, já foram cerca de 100 denúncias. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com.br